Fala, friends! Não acredito que você também errou. Let it in ou let it be? Coloquei essa conta, a galera surtou. Curiou? Primeiro parênteses. Primeiro parênteses? Tudo bem, vamos resolver. Parênteses. Tá o 4, sai o 4. Deu 4? Parênteses. Tá o 2? Sai o 2, deu 2. E ficou 8 dividido por 4 vezes 2. Curiou? Quem eu faço primeiro? Divisão e multiplicação, a prioridade é a ordem que aparece. Então, 8 dividido por 4, 2. E 2 vezes 2, resposta é let it be. Compartilhe!